DF alerta mais uma vez em cima dos fatos no dia 10 desse mês um elemento entrou numa casa em uma casa ali na região da asa norte e tocou o terror agrediu uma senhora bateu beleza esse cara Lúcio Flávio Pereira Rei já é um velho conhecido da polícia ele tem somente 13 mandados de prisão em aberto contra ele bandido full bandido top aquele bandido que toca tudo e ele durante um bom tempo esteve no galpão do setor de indústrias nessa do galpão ele saia de manhã para trabalhar só que o trabalho dele era roubar ele vive fazer cometer vários roubos e depois voltava para o galpão e dormia tranquilamente um desses roubos os policiais os policiais penais os agentes que trabalham no sistema penitenciário perceberam a ação e quando ele percebeu isso ele ó deu linha na pipa e sumiu esse esse roubo que ele sumiu foi anterior ao da asa norte só que o pessoal da inteligência do sistema penitenciário se uniu com o pessoal da inteligência da Polícia Militar aqui de Sobradinho deu ruim para o vagabundo os policiais da inteligência da Polícia Penal e também da Polícia Militar começaram a trocar informações a respeito desse mau elemento desse bandido Lúcio Flávio Pereira rei rei de roubar rei de cometer crime rei do que é errado do que é injusto do que é incerto bom hoje os policiais receberam informação que ele estaria na região de Sobradinho e agora pela manhã conseguiu descobrir onde estava o elemento e conseguiu dar o bote nele o elemento foi apresentado aqui na décima terceira delegacia de polícia só que a ocorrência da agressão contra essa senhora do roubo e agressão é da segunda DP então esse bandido esse elemento extremamente perigoso vai descer para a segunda delegacia de polícia onde o doutor Laércio Rosseto delegado-chefe daquela circunstitucional vai entrevistá-lo agora é esperar que ele seja entrevistado e reencaminhado ao sistema penitenciário DF alerta a notícia na velocidade certa